Estou com a Valdete Esperandio Cruz, sexta edição do Chá Rosa. Já estamos na Casa da Amizade, lembrando que é do Rotary Club Catedral, o chá, e que já é, isso, eu sempre falo que no nosso calendário, isso já não foge mais de jeito nenhum, porque faz parte do nosso outubro, né? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Tamires, nessa tarde linda e, por incrível que pareça, apesar da chuva, apesar da previsão de tempo ruim, essa chuva veio para dar uma acalmada no calor, para fazer com que a nossa tarde fique ainda mais linda e mais deslumbrante. E o nosso clube está ficando rosa? O nosso clube está ficando muito rosa, esse ano com essa cor linda, brilhante, vibrante, da nossa camiseta, especialmente para comemorar os seis anos da campanha e do movimento Marama Rosa. Agora, Valdete, nós estamos na sexta edição e você é uma pessoa que encabeça mesmo o outubro rosa. E a gente sabe que tem, que a pessoa que encabeça isso, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque tem muitos eventos o mês inteiro. É verdade, Tamires. Depois de seis anos, o que a gente pensa e analisa, e nós já fizemos essa reflexão, quando nós começamos há seis anos atrás, e a gente dizia assim, o Marama precisa se envolver, vamos começar a nossa campanha, dando nome a esse movimento, o nome da nossa cidade. Por quê? Porque o Marama é uma cidade onde os cidadãos são muito individualistas. E a gente queria o quê? Fazer com que todo mundo pudesse fazer essa campanha, executar essa campanha, dentro daquilo que ele poderia fazer, e com os recursos que ele pudesse. Desde que ajudasse a fazer a campanha acontecer, fazendo o chamamento para que a mulher realmente pudesse estar se cuidando. E isso, depois de seis anos, é exatamente o que a gente vê acontecer. Então eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, que a gente conseguiu alcançar o êxito e o objetivo maior do movimento Marama Rosa, que era fazer o que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem, hoje, hoje, exatamente hoje, nós temos várias atividades. Então assim, esse não é o único chá rosa que acontece em um Marama a mais. Não é só o Rotary Catedral quem o faz. Nós temos outras instituições, outros grupos, já fazendo os seus chá rosa. Nós temos outras unidades fazendo o seu dia-a-dê. Então assim, fazendo a sua zumba rosa, organizando a sua caminhada, a sua passeata. E é exatamente isso que a gente queria ver acontecer. E graças a Deus e graças ao empenho de todas as pessoas que durante seis anos realmente abraçaram a causa, que é o grande lema da campanha, né? Abraça essa causa, essa luta é minha, é sua, é nossa, é de cada um de nós que moramos nesse município. Por isso que é o Marama Rosa. Dentro desse Outubro Rosa, essa campanha maravilhosa, onde a gente faz esse chamamento de suma importância para que a mulher assuma a responsabilidade em relação à sua saúde e que busque os serviços que estão sendo disponibilizados a ela. Agora, mês de outubro, nós estamos já finalizando o mês de outubro, né gente? Como o ano passou rápido, né? As mulheres aderiram às palestras, aos exames de mama, porque tem exames de mama lá na UPCAM, gratuito, né? Lembrando vocês, as mulheres aderiram tudo? O que a gente sempre gosta de ressaltar é que o serviço em relação à saúde da mulher, ele está extremamente bem organizado também, né? Então, assim, as mulheres, elas têm esse acesso durante os 12 meses do ano, né? Nas unidades básicas de saúde, agora com a UPCAM também aí, oferecendo esses serviços, até mesmo das mamografias, através do Sistema Único de Saúde. Então, hoje, nós não podemos mais dizer que nós não fazemos, porque nós não temos acesso. E as mulheres, elas aderem sim. Se tem uma coisa que mulher gosta, é de estar indo na unidade e ser bem atendida. É verdade. E falando em outubro rosa, exames, tudo, gente, mamografia, nós temos o dia D, qual o dia? Dia 28, a gente encerra, então, esse outubro rosa. Nós encerramos outubro rosa esse ano, fazendo uma inversão das atividades, né? E vamos encerrar com o dia D. O que é esse dia D? É o dia em que a mulher, que durante o mês inteiro não teve oportunidade de estar indo lá na unidade básica, fazer os seus exames preventivos, que ela nos procure no centro de saúde escola. Porque, assim, não são só exames preventivos, Tamires. Na realidade, o dia 28, ele vai ser um dia, uma manhã, né? Porque é das 8h ao meio-dia, será uma manhã especial para as mulheres. Este ano, quero ressaltar, o tema da campanha é a magia da vida no outubro rosa. E essa magia está acontecendo aqui, vai acontecer nessa tarde aqui, e vai acontecer dia 28 também. Então, eu conclamo as nossas mulheres que não foram procurar os seus exames, que vá, que nos visite lá no centro de saúde escola, no dia 28 pela manhã, tá? Das 8h ao meio-dia. Quais são esses exames mesmo, Valdete? Nós estaremos ofertando o preventivo de colo de útero, que é de suma importância. Nós temos aí algumas estatísticas da volta do câncer de colo de útero. Nós não podemos deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então, haverá a disponibilidade maciça para a coleta do preventivo. Nós teremos os exames preventivos de câncer de pele, câncer bucal, o exame de toque da mama, tá? Que também nós estaremos disponibilizando. Pressão arterial, glicemia, avaliação nutricional, massagens, corte de cabelo, sobrancelha e mais uma quantidade de coisas realmente para fazer com que a mulher sinta que o dia 28 é o dia dela também. Exatamente, porque vai ter os cuidados de beleza, né? Cuidados de beleza, de amor, de carinho, de orientação, porque a gente faz tudo isso exatamente com esse sentimento, imbuídos desse sentimento, de dar de nós antes de pensar em nós. Valdete, eu tenho que entrevistar uma pessoa muito especial, né? Tenho que conversar com ela. Quem é esta pessoa? Vamos falar um pouquinho dela? Na realidade, eu vou falar muito pouco sobre ela, porque eu penso que ela é que tem de dizer para vocês, para você e para vocês que estão nos ouvindo, a história dela. Michele, ela entrou na minha vida, assim, muito sutilmente, né? Através do depoimento dela, que me encantou, que me emocionou com a história de vida dela. E eu a convidei para estar aqui com a gente para poder compartilhar com todas as pessoas que aqui estão nessa tarde e com vocês que vão nos assistir também através do seu programa, o quanto você ser responsável por você faz a diferença. Então, assim, eu vou deixar que ela conte a história para nós todos, ok? Ótimo. Que Jesus abençoe grandemente. Parabéns pela organização. Eu sei que você não está sozinha nisso. Você está com toda a tua equipe na organização. E parabéns mais uma vez. Lindo clube. Cada edição do outubro rosa, esse chá rosa. É maravilhoso. Sempre algo muito bonito e especial. Obrigada, Tamires, pelo apoio. Você, Denis, Michel, que está sempre com a gente. É sempre fazendo com que a gente queira fazer mais e melhor. É uma responsabilidade muito grande quando vocês da imprensa dizem que nós nos superamos de novo. Isso quer dizer que no próximo ano nós teremos que superar o que nós fizemos. E a responsabilidade é muito grande. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo apoio, pelo carinho. E é isso que faz com que realmente a gente se motive e continue fazendo acontecer. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Que Ele abençoe a todos nós, a cada uma das pessoas que estão aqui nessa casa e, na extensão, os seus familiares que estão em casa, né? E a população da nossa cidade que esse ano está firmemente na batalha nesse outubro rosa. E a população da nossa cidade